Hoje o Globo Esporte começa uma série de reportagens com jogadores que fazem parte da história do Campeonato Mineiro. O primeiro deles é conhecido como Rei. Dizem que o atleticando é nato e hereditário. Esta herança começou a ser passada de pai para filho em 1908. Em 102 anos, conquistou o coração de Reinaldo e de milhões de torcedores. Herança que também é vitoriosa. O Atlético é o time que mais repetiu esse gesto aí, ó. 40 vezes. Foi o primeiro campeão mineiro e o último também. Reinaldo já viveu momentos de alegria e de tristeza também. Como ídolo e como pessoa. A glória no Atlético. O sonho na seleção. As seguidas lesões no joelho. E o fim precoce da carreira. A vitória na luta contra as drogas. Entre tantas histórias, uma conquista é especial. Meu maior momento no Atlético foi quando eu conquistei o meu primeiro título, que foi em 1976, que foi justamente o campeonato mineiro, no qual também eu fui o artilheiro, que ganhou do Cruzeiro na final, que era campeão da Libertadores. Nós derrotamos o Cruzeiro duas vezes por 2 a 0. Nos dois jogos eu fiz gol. Uma rápida viagem no tempo. E estamos no campeonato mineiro de 1976, no Mineirão, lotado. E esse é o Reinaldo de 76, com 19 anos. A confiança na entrevista mostrava o quanto o jovem Reinaldo queria levar aquele título no coração. Vamos fazer tudo certo e vamos ganhar esse título, pecar com o campeonato. Hoje, a confiança é a mesma. O Atlético, eles têm um jogador de muito pouca qualidade. Nós temos ele, Tardelli, o Jobson, que também é um jogador espetacular. Obina, eu adoro ver Obina jogar contra o Cruzeiro. Reinaldo fez 255 gols pelo Atlético. Agora, o maior artilheiro da história do clube espera que outros craques ajudem a difundir ainda mais a bela herança atleticana. O Atlético sempre fabrica ídolos, né? É um time de massa e cai no gosto da torcida. A torcida é completamente passional. É bom. Cada coração atleticano tem Reinaldo como ídolo.